Olá, queridinhos telespectadores. Estamos começando mais um programa Cara a Cara com a Jô. E hoje vamos discutir sobre redução da maioridade penal. E quem está cara a cara comigo é o doutor Maurício Guerreiro, promotor de justiça da infância e juventude da capital no Ministério Público do Pará. Olá, meu querido. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Maurício, para começar, você pode nos explicar no que consiste esta discussão? A redução da maioridade penal, as propostas que existem no Congresso tramitando, que visam diminuir a idade penal, ou seja, fazer com que hoje, adolescentes de 12, 13, enfim, até 17 anos, sejam penalizados criminalmente como se adultos fossem. Meu querido, a questão da impunidade é muito forte entre os argumentos dos que defendem a redução. Como é essa a realidade no Brasil? Quando se fala em impunidade, nós temos que verificar que nós estamos falando do público adulto, penalmente falando, ou seja, quem tem mais de 18 anos. Quem tem de 12 anos a 18 incompletos, nós temos que falar em medidas socioeducativas, porque o Estatuto e a Constituição, portanto, nós, enquanto sociedade, adotamos o sistema de responsabilização do adolescente que praticou algum delito sobre a ótica da educação. O que o Estatuto prevê, que é uma aplicação de procedimentos próprios para pessoas que praticam determinadas condutas que ferem a paz da sociedade, esses procedimentos, eles são até com mais rigor aplicados para essa população do que para os adultos que cometem o mesmo crime. Meu querido, tem uma questão muito discutida que é a posição da mídia em geral sobre esse tema. Normalmente a mídia se coloca de uma forma a favor da redução da maioridade penal, normalmente quando acontecem crimes de grande comoção, de grande violência, e aí se busca uma solução de momento, uma solução pronta. Nós temos que questionar o que tem por trás disso, porque é inadmissível, com tantos dados sociológicos, com tanta pesquisa feita, países de primeiro mundo que reduziram a idade penal e não tiveram uma redução nos crimes e nos delitos. Quer dizer, nós temos que pensar o que está por trás, quais são os interesses que levam pessoas bem postas na mídia, cultas, pessoas de expressão nacional, estarem defendendo, porque a gente não vê, por exemplo, uma mídia forte quando você tem um adolescente que é filho da classe A, que pratica um delito. Meu querido, mas existem os que são contra a redução, especialmente os movimentos sociais. Por quê? Por uma questão muito simples, porque se nós reduzirmos a idade penal, nós não estamos atacando a causa da violência. Aí eu pergunto, é justo esse adolescente ir para uma prisão de adulto e ser o primeiro aluno do crime organizado? Para daqui a uns anos ele sair professor e mestre nessa área? Já tem estudos mostrando que a população juvenil, ela não é responsável, ela não chega a ser responsável nem por 15%, veja bem, nem por 15% da violência no Brasil. E aí eu pergunto, onde ficam os outros 85% da violência no Brasil? É praticada por adulto. O segundo ponto, qual é a garantia que eu tenho que com essa redução eu vou ter uma inibição na sociedade de que os outros, pela simples redução, não fará? Por quê? E se ele vai responder como adulto, bora pensar, e como adulto ele tem incentivo porque nós sabemos que existe uma impunidade para o adulto? Isso é fato? Ou você conhece aqui alguém que cometeu um crime e foi condenado a 30 anos e passa 30 anos na cadeia? Agora detalhe, um adolescente quando pratica o mesmo crime que o adulto pratica, que se denomina de ato infracional, e ele é condenado, por exemplo, a uma internação no tempo máximo, ele cumpre o tempo máximo. Então eu acho que o momento é da gente se unir e brigar para a implementação do ECA, porque o ECA ainda não está implementado no Brasil. Depois que nós tivéssemos o ECA cumprido na sua integralidade, e aí nós fizéssemos estudos e pesquisas que nós verificássemos que ele aumenta hipoteticamente a causa da violência, então nós íamos discutir as medidas do ECA. Mas como é que eu posso falar de uma coisa que eu ainda não sei o que é exatamente? Doutor Maurício, e o que é apontado como solução dentro dessas discussões todas? A solução nós já temos, porque a solução é apontada na própria Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. quando nos propõe que as políticas públicas para essa área elas sejam feitas, por exemplo, de forma participativa, sociedade, família, Estado, enfim, o poder público tem que fazer valer o que está na lei. não é porque não vem sendo atingido o grau de excelência ou atingindo os 100% na garantia desse direito que eu vou simplesmente por isso penalizar duplamente um adolescente que ele não tem saúde, não tem educação. Nós temos que ter o básico nesse país que nós não temos. Nós não temos uma escola atrativa. Doutor Maurício, é uma pena, mas o nosso tempo já está acabando. Queria lhe agradecer e pedir que deixe aquele recado final para o nosso público. Bem, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo que eu não te conhecia pessoalmente, né? É um prazer muito grande. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão. Eu acho que nós temos que nos fortalecer em cada bairro, em cada esquina, na reunião de pais dos colégios. A família tem que estar presente. Vamos jogar pedra na nossa consciência e vamos pensar muito em pegar uma pedra que nós temos que é da cidadania e do voto para que no momento certo a gente escolha os nossos representantes melhor. Muito obrigado. Obrigada, doutor Maurício. E para vocês, tchau, tchau. Até o próximo programa.